Olá, tudo bem? Eu sou Marcel Pierrotti, sou ator e diretor. E se você está vendo esse meu depoimento é porque em algum lugar você tem um pensamento sobre uma autonomia, uma proatividade, pensando um artista que quer propor o seu trabalho, não só no nível artístico mesmo, que seja no palco, ser um ator que propõe, um músico que propõe, mas um artista que tem um olhar mais aberto e que quer fazer acontecer a sua carreira, sem depender só de convites, que são maravilhosos e que a gente também quer, mas sim poder ter uma autonomia de gerir o seu próprio trabalho, uma palavra mais usada, é um empreender, mas eu acredito muito mais do que a palavra empreender, é fazer acontecer o que você acredita no seu projeto e aí a comunidade eu acho que é um lugar excelente para isso. Posso falar da minha experiência, onde quando eu entro na comunidade eu já tenho esse lugar dentro de mim, de querer fazer meus projetos acontecerem, seja como diretor, como ator, então produzir esses meus projetos, receber muito material que a Baixa traz, em lugares que eu nunca tinha pensado sobre, ou olhar lugares que eu já tinha visitado, mas com outro ponto de vista, e não só a Baixa, mas o pessoal que está sempre trocando bastante ali nos encontros, então eu acho um espaço que me acolheu super bem, que eu tive voz, que eu escutei muita coisa interessante, e que é muito importante, então eu acho que é, se vale a minha dica nesse momento, para você que está vendo, se você faz parte ou não faz parte, eu acredito que você deva experimentar, e tenho certeza, pela minha experiência, que você vai adorar e que vai te potencializar e trazer ferramentas, para mim também serve como um grande alimento. Então é isso, aproveito e deixo aqui um beijo para a Baixa, saudades de vocês.